Nova fábrica da Lenovo no Brasil. A Lenovo acredita que é com imaginação e engenhosidade que se faz um mundo melhor. Por isso fabricamos mais que tecnologia. Fabricamos ferramentas para você desafiar o impossível. O papel da tecnologia é deixar você mais perto de realizações incríveis. E para isso se tornar ainda mais uma realidade, a Lenovo está construindo uma nova fábrica extremamente avançada no Brasil. Que além de toda a estrutura produtiva, onde serão desenvolvidos produtos exclusivos para o Brasil, vai ter um centro de distribuição próprio que vai agilizar o acesso das pessoas aos produtos. Além disso, serão gerados milhares de empregos que vão impactar de maneira positiva a economia do país. A nova fábrica é um berço de possibilidades. Com a Lenovo, você vai fazer mais e melhor. Lenovo no Brasil. Mais produtos. Mais possibilidades. Mais possibilidades.